Aí gente, ó, estamos aí, ó, tem uma produção de abóbora aí, ó, a nossa produção, os nossos abóbora já estão produzindo, ó. E essa aí já tá no ponto? Não, essa aqui tá quase, essa aqui tem que crescer mais, é só a gente aguando que a gente vai conseguindo o que nós quer pro nosso futuro. Vamos deixar elas, pra deixar elas crescerem, pra gente ir na feira. Aqui, ó, estamos outros aqui, ó, olha, essa aqui tá no ponto. Olha, essa aqui tá quase no ponto, deixa ela crescer só um pouquinho, essa aqui também, ó, tá crescendo, tá tudo crescendo. Mas a gente vai comer verdinho com ovo batido, isso aqui já tá no ponto. É, essa aí o jeitinho já tá no ponto, mas só que só pressa pra crescer mais. Vamos caçar mais um pouco aqui, pessoal. Tá difícil aqui, pra gozar a jararaca, né? Mas tem medo. Olha aí. Aqui também, ó, tem outra. Ok, gente, ó, esse aí tá no ponto. Só não é tá só agora aí. Tchau.